Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje pessoal, eu vou ter um imenso prazer em apresentar esse apartamento que está simplesmente espetacular pessoal vocês já podem notar, cada detalhe de acabamento, parte de iluminação é algo que vai fazer vocês se apaixonarem nessa planta detalhes incríveis de marcenaria, tudo bem completinho para vocês vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? apartamento com 186 metros quadrados, 3 suítes e 3 vagas de garagem pouquinho aqui já do seu hall de entrada, privativo toda revestida com madeira fica um charme bem legal, uma porta pivotante bem imponente e olha esse puxador em rosé bronze e essa é a vista que você vai ter ao entrar no seu futuro apartamento pessoal, olha que espetáculo esse apartamento sala de jantar com pendentes com cristal, toda a parte de iluminação aqui no apartamento todo é um show, deve ficar maravilhoso aqui à noite você jantando com sua família aqui curtindo tudo que esse apartamento tem para oferecer para vocês parede aqui da sala toda revestida com madeira algo bem nobre e um pouquinho aqui da integração com essa varanda de vista que eu já vou mostrar para vocês pessoal, olha essa sala de TV toda a parte de som embutida e esse detalhe aqui foi um charme que realmente me encantou o painel com essa pedra onyx iluminada em toda a parede janelas bem amplas trazendo bastante iluminação aqui e um pouquinho dessa sala de TV fantástica ar-condicionado em todo o apartamento suítes tudo completo e olha que espetáculo de apartamento pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo curtam, comentem o que vocês estão achando e se inscrevam no canal será um imenso prazer em tê-los aqui detalhe desta porta ela fica invisível aqui na parede detalhe da parte de iluminação toda automatizada aqui a parte da sala e olha endurado aqui o acabamento olha que sala ampla para vocês podendo até ser uma sala de estar aqui entre as salas tem um espaço bem legal aqui que agora eu convido vocês para conhecer essa varanda que é um espetáculo pessoal olha essa vista todo o espaço da varanda de frente para a USP vista permanente para vocês e olha esse cantinho que vocês vão ter aqui já com TV ar-condicionado inclusive na varanda toda em vidra assada persianas em toda a varanda e um pouquinho aqui mais do espaço gourmet que você vai ter para confraternização com amigos familiares fantástico aqui a parte da churrasqueira tem uma churrasqueira em inox aqui acabamento bem legal pia espaço para aquela cervejeira ou adega de vinho e naquela TV com suporte já dá para dar uma ideia de como vai ser os finais de semana aqui que vocês vão ter e pessoal localização aqui do apartamento fantástica Avelina Politécnica Marginal fica Pinheiros fica bem aqui acesso à USP toda essa área é uma área preservada não vai correr o risco de você perder essa vista incrível do apartamento faça acesso às marginais Bradesco Cidade de Deus fica aqui próximo ao apartamento então uma localização com mercados tudo bem próximo aqui para vocês um pouquinho mais dessa varanda e pessoal esse apartamento ainda fica em um condomínio que vai encantar você um condomínio completo uma infraestrutura de clube com academia piscina churrasqueiras playground tudo bem exclusivo e pessoal olha esse lavabo toda a questão do acabamento essa pia em onix também todo espelhado a parede os detalhes dois metais dourados toda revestida com papel de parede e iluminação e outro detalhe legal aqui é que a porta também é revestida com a mesma madeira então fica tem essa sensação de ser uma coisa única inclusive a cozinha e pessoal que cozinha apartamento fantástico olha o acabamento dessa cozinha em porcelanato toda a parte de iluminação dos móveis portas em vidro reflecta uma cozinha com essa ilha iluminada ficou incrível e noto todas as portas com espelho reflecta isso é algo bem legal desse apartamento os dormitórios está um show a parte com vidro reflecta em todos os armários e aqui um pouco da bancada que vocês vão ter aquela refeição rápida aqui também para dar suporte a torre quente aqui um pouco da cozinha com espaço essa pia em L aqui é o acesso de serviço e a cozinha de outro ângulo algo bem legal aqui vou mostrar para vocês a área de serviço de outro lugar que dá acesso aos quartos aqui saindo para a sala vamos conhecer a parte íntima aqui desse apartamento incrível aquela porta aqui aqui localizei temos acesso a parte íntima aqui ao lado já temos a primeira suíte o acabamento do piso em madeira trazendo um conforto térmico bem legal e olha que suíte toda planejada o apartamento passou por uma recém reforma pia toda a parte de marcelaria com iluminação banheiro com sistema de som já com box completos metais de excelente qualidade aqui para vocês e olha esse dormitório como ficou charmoso toda a parte de iluminação aqui armários com espelho reflecta como eu tinha comentado isso é algo que é bem nobre algo bem legal janelas bem amplas aqui e essa vista incrível que vocês vão ter para a USP temos aqui um corredor que tem esse escritório já todo planejado é montado para vocês climatizado ele fica aqui na parte central do imóvel tem uma distribuição bem legal suíte principal um show a parte já vou mostrar para vocês também aqui a segunda suíte notem o acabamento como ficou legal o proprietário realmente caprichou em cada detalhe deste apartamento foi tudo muito bem projetado ar condicionado pessoal papel de parede tudo com excelente estado de conservação aqui um pouquinho do dormitório a iluminação cortineira iluminada armários com vidro refleta outro detalhe que no outro dormitório também tem ainda esse roupeiro aqui dá um suporte bem legal sapateira vocês podem utilizar ficou algo bem bacana e um detalhe desta planta que traz bastante funcionalidade sala e aqui tem um acesso direto para a cozinha e área de serviço aqui um pouquinho da área de serviço dá acesso à cozinha também uma dispensa bem ampla para vocês e ainda um banheiro para dar suporte aqui a toda essa área e por fim pessoal eu convido vocês a entrar e conhecer aquela suíte suíte incrível a sua suíte logo ao entrar esse closet dos dois lados com essa porta refleta tendo ainda o acabamento do piso em madeira trazendo aquele conforto térmico bem legal e pessoal olha que suíte incrível banheiro com pia ele e ela toda a parte de iluminação indireta aqui é um espelho com bastante profundidade então aqui para você guardar as coisas do dia a dia cremes e tudo mais ficou bem legal parte do boxe chuveiro aqui botido no teto e iluminação aqui um pouquinho do acabamento do acabamento da marcenaria e ainda espaço para sua cama toda a iluminação papel de parede aqui fazendo um charme bem legal e olha essa iluminação no painel de tv toda revestida aqui também com material bem premium pessoal janelas bem amplas aqui um pouquinho da vista que vocês vão ter e o acabamento aqui desse rack ainda espelhado também e o ar condicionado para climatizar a sua suíte pessoal esse foi mais um imóvel que tive um imenso prazer em apresentar para vocês qualquer dúvida os links vão estar na descrição será um imenso prazer em atendê-los muito obrigado e até o próximo vídeo